Irmãos e irmãs, é chegado o tempo de levantar a cabeça, olhar mais além e aguçar nossa mente para aumentar nossa compreensão e entendimento da grandiosa missão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em relação ao milênio. É a hora de sermos fortes. É a hora de prosseguirmos sem hesitar, conhecendo bem o significado, a amplitude e a importância de nossa missão. É a hora de fazermos o que é certo, a despeito das consequências. É a hora de guardar os mandamentos, de demonstrar bondade e amor por aqueles que sofrem e pelos que vagam na dor e na escuridão. É o momento de termos consideração, bondade, honestidade e cortesia uns para com os outros em todos os tipos de relacionamento. Em outras palavras, é a hora de nos tornarmos como Cristo.